Fala galera, saiu um novo firmware pro Neo SD Loader, ou seja, pro leitor de cartão SD, pro Neo Geo CD, cara, isso é muito maneiro, porque o Samurai Spirit RPG, o único jogo de RPG do Neo Geo, não tava rodando, e agora com a firmware nova, né, ou a versão 11, a gente pode jogar o Samurai Shadow RPG. Cara, né, cara, muito maneiro, e esse filme chegou numa hora, assim, linda, por quê, por quê, por quê? Esse jogo só tinha em japonês, se jogar RPG em japonês, não dá, né, galera? Só que alguma boa alma por aí, alguém que foi abençoado pelos deuses do videogame, cara, traduziu tudo de japonês pra inglês, cara, que coisa mais linda! Então, cara, agora vale a pena jogar o Samurai Shadow RPG em inglês, cara, agora a gente pode entender alguma coisa, né, em vez de só ver aqueles carácter do doido oriental. Agora a gente tem o nosso alfabeto, a língua inglesa, que é mais fácil, né, do que japonês, não sei falar nem yes e japonês lá. Valeu, galera, então vamos nessa, vamos nessa, vamos começando o vídeo, vamos atualizar esse cara, vamos botar o game aqui dentro e vamos jogar pra ver qual é. Gente, eu quero avisar que o pessoal da Neo Retro Box, aqueles CDs maravilhosos que vocês veem direto aqui no canal, tá com dois lançamentos na página, tá? É o Sword of Berserk de Dreamcast, que é um jogaço, jogaço, joguei ele muito na época, tá? Muito bem feito, CD prensado, mídia de altíssima qualidade e toda papelada, todos os parangolé do CD lá, lindão. E também eles estão lançando Street Fighter Alpha, tá, pra Playstation 1. Tá lindão, tá maravilhoso, o meu já tá chegando aí, assim que chegar eu vou fazer o unboxing com vocês aí. Beleza, galera? Olha aí, galera, tô com o GBS Control, tô aqui com o nosso Neo Geo CD, tô com o Neo BT. Olha, gente, adaptador Bluetooth pro Neo Geo, tá aqui. E o controlinho, né? Isso aqui é Stone Age Gamer, mandou pra mim, tá? Vou deixar o link aí embaixo, eles têm de Neo Geo, têm de 3DO, tem muita coisa boa lá. Veio numa boa, tá? Não precisa ficar com medo de importar, eles declaram mais barato, porque se taxarem você vai taxar em cima de 5 dólares, tá? Então é bem tranquilo. Então vamos lá, gente. Vou pegar aqui o cartão do meu Neo Geo CD. Olha aí, gente, vamos botar aqui um adaptadorzinho maroto. Colocar aqui no Windows. Vamos copiar o GamePanet. Eu nem sei com onde bota direito. Acho que é só jogar na raiz aqui, né? Eu nunca atualizei. Gente, vamos jogar aqui o firmware. O Cui, a gente joga na raiz do jogo. Será, gente? E vamos ver se a gente consegue atualizar o firmware, ver se vai dar tudo certo. Galera, muito obrigado aos membros do canal, galera, e top, master of the world. Cara, tá entrando membro pra caramba. E em breve tem sorteio, hein, cara? Daqui a mais, máximo duas semanas, acredito. Tem mais um sorteio aí, um videogame muito maneiro que vocês vão ver em breve aí. Beleza? Aguarde, torne-se membro, que só membro vai concorrer aos sorteios, hein, aos videogames. Vamos lá. Olha aí, galerinha. Fechei até a janela ali pra melhorar, pra te ver a imagem numa boa. Vamos ligar. Ah, se eu ligar os cabos ele funciona, né? Olha lá, gente. Vamos ver qual é a... A GBS Control demora a se ligar, né? Vamos ligar aqui o controle 8-bit 2. Não botei a tela esticada no Neo-Gel pra ninguém ter um infarto aí. Vamos atualizar o firmware. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ir em opções. Gente, o firmware vai estar na página do canal Madrugame no Facebook, se alguém quiser pegar, tá? Ó, update firmware. Ó, a luz lá dentro tá azul. Ó, tá piscando em azul agora. Não vai brincar, meu negócio não, hein? Olha aí, galera. Atualizou. Opa, derrubei alguma coisa aqui. Daqui a pouco eu vejo. Agora vamos ver se vai funcionar. Ah, e eles melhoraram uma parada que é os jogos em português, né? Parece que os jogos em português agora estão funcionando muito bem. O Nami na C75. Ué, ficou na versão 10. Não entrou não, 11. O que acontece se eu botar o Samurai RPG? Ó, English. Ó, o jogo não roda. Mas vocês viram, não entrou. O firmware não entrou. E agora, Lindomar? Gente, eu descobri. Tem que renomear o arquivo. Agora, eu não entendi o que eles já não mandam com o nome correto. Né? Coisa de maluco. Já vou deixar o nome correto pra vocês aí atualizarem, tá? Caso queiram pegar. Ó, tá piscando a luz azul, ó. Era só renomear o arquivo. Não precisa nem clicar pra atualizar o firmware. Iniciando ele já atualiza o arquivo ali dentro. Legal, né, gente? Agora deve funcionar pelo bicho. Atualizou sozinho, só ligando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó. Essa piscada é por causa da GBS Control. Às vezes dá uma piscadinha de leve. Versão 11. Vamos ver se vai rodar o Samurai Shodown agora. Acho legal o controle. Segura. Samurai Spirits em inglês, gente. Isso é muito doido. Vamos ver. Aê! Eu vou poder jogar Samurai Shodown RPG, cara. Jogar RPG em japonês não dá, né, gente? Text Speed, Combat Speed. Caramba, cara. Que legal. Bora, gente. Vamos nessa. Vamos nessa. Ah, vou de Raul Maru, né? Yes. Tem dois capítulos, olha. Agora eu sei o que tá acontecendo. Eu vi isso aí, ficava tudo em japonês e não sabia o que tava acontecendo, cara. Daqui a pouco o Vagabundo lança isso em português, cara. E o Andedua, eu falei, é japonês. Caramba, tá rápido o texto. Aqui não pode pular. Isso é historinha, gente. O jogo não é de luta, não. O jogo não é RPG mesmo. Gente, eu já pulei pra cá, né? Pra vocês não ficarem obrigados a ver trocentos diálogos, ó. Já tô controlando o Raul Maru aqui. Apertando o ar, você fala com a galera. Caramba, cara. Muito maneiro. E a SNK, gente, ela tem um... Ela tem um game de RPG no Nintendinho muito bom, que é o Cristales, cara. Ele é todo mundo que conhece. É um baita game. Eu adoro. Ó, a gente vai andar no mapa agora aqui. Ó. É um RPG de turno, cara. Vou tirar o mouse aqui, né? Ó. Ó. A gente pode atacar o inimigo. Ó, eu demorei a atacar. Caramba, cara. Muito maneiro. Eu nunca imaginei que eu poderia jogar esse game sem ter que aprender japonês. É um RPG de turno, cara. Muito louco isso aí, cara. Muito louco. Ó, dá pra... Que massa! E você ainda tem que fazer no controle a magia. Maneiro, cara. Nossa, sensacional. Ó, ganhei experiência. Jogo de RPG, você vai ganhando experiência pra ir melhorando. The world is out. No one is alone in the... Should now the time begin? Ó, vallala, vallala. Cara, nova firma do Neo Geo CD tá chupeta. Um espetáculo. Eu vou ficando por aqui. Beijo do gordo, cámbio! Tchau, 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 tchau.